Oi, aqui é a Gi, bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e como vocês já leram no título é mais um vídeo de modelagem básica e dessa vez a gente vai traçar uma manga simples. Eu quis fazer esse vídeo para complementar o vídeo da saia básica e da base de blusa básica que a gente já fez aqui no canal porque agora está chegando o inverno, quero trazer alguns vídeos para vocês nesse sentido e obviamente vamos utilizar mangas no inverno, né? Eu sei que vocês não gostam de muito blá 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 no começo do vídeo, gostam que eu vá direto, mas eu preciso falar uma coisinha para vocês antes. Por favor, não pulem! Quem já sabe um pouquinho aqui da minha vida, já está um pouco inteirada, sabe que eu curso modelagem e costura mais no método TecMod que é um método mais, assim, digamos, profissional, alta costura, né? Então o que eu fiz para ensinar modelagem aqui para vocês de um jeito mega básico é juntar um pouco do que eu aprendi, um pouco, assim, da dinâmica, do que eu gosto de fazer no meu particular, adaptando algumas coisas. Então é isso que eu fiz nos outros dois vídeos de modelagem e é isso que eu vou fazer nesse vídeo e eu sempre bato na tecla DQ. Esse canal é dedicado a pessoas iniciantes, então eu penso muito naquela pessoa que, de repente, não tem condições financeiras de fazer um curso ou, de repente, nem tem na cidade da pessoa e ela encontra no YouTube um jeito de aprender, sabe? Modelagem bem básica é um ponto de partida para quem não sabe nada de modelagem começar a se interessar, começar a entender esse mundo e, a partir daí, ir se aperfeiçoando em outras técnicas e evoluindo mesmo, tá? Bom, então para a gente começar a traçar o molde da manga, a gente vai precisar medir as cavas aqui, ó, do molde de base de blusa. E uma dica, sempre que for medida assim, ó, curva, você sempre vai medir com a fita métrica em pé. Então, você vai colocar aqui, ó, bem no comecinho e vai vindo bem devagarzinho, bem certinho, ó, para ver a medida da sua cava. Então, você vai medir as duas cavas, vai juntar essas medidas e vai dividir por dois. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é dobrar esse pedaço de papel ao meio só para eu ter uma linha base. E aqui na lateral eu vou fazer uma margem da largura da régua mesmo, ó, para a gente ter como apoio também. Agora a gente vai começar a colocar as medidas. A primeira medida que a gente vai colocar, desse pontinho aqui da margem para cá, é o comprimento que você quer que a sua manga tenha. Então, você pode traçar um molde de uma manga curta, de uma manga 3 quartos, comprida, do jeito que você quiser. Aqui eu vou fazer uma básica curta mesmo e a minha vai ter 20 centímetros. Essa linha de apoio aqui que a gente riscou da margem, a gente vai colocar a medida que a gente acabou de achar, medindo as duas cavas, somando as duas, né, e dividindo por dois. A minha medida foi 23,5, então eu vou colocar 23,5 aqui, 23,5. Para ficar melhor, para vocês entenderem, eu vou fechar esse quadradinho, meio retângulo aqui. Então, eu meti essa medida da largura da cava dividida por dois e o comprimento da manga. E pronto. Para facilitar, eu vou cortar esse papel aqui embaixo para ficar menorzinho. E para que eu consiga trabalhar melhor, eu vou virar isso aqui para cá, ó. Porque eu vou ter que dobrar depois para passar a manga inteira para cá. Então, eu deveria ter começado por aqui. Mas tudo bem. Recapitulando, então, aqui vai ficar a linha do comprimento da manga. E aqui, a largura da cava dividido por dois. A largura da frente mais costas dividido por dois. Vocês entenderam, né? Como eu estou adaptando o método aqui para vocês, eu pesquisei e vi que eles usam uma medida aqui como base, colocando desse ponto para baixo a largura do ombro. Então, eu vou tentar fazer isso, ó. Eu vou colocar o meu ombro aqui, que é 11 centímetros. E vou traçar uma reta. Desse jeito, tá vendo? E agora, usando essa medida que a gente descobriu aqui na lateral, que no meu caso é 23,5, vou colocar aqui para ficar mais fácil. Eu tenho que colocar essa medida desse pontinho aqui até aqui. E, ó, a gente vê que não dá. O meu 23,5 vai dar aqui, ó. Um centímetro para baixo do meu ombro, tá vendo? Então, a minha dica, o que eu achei, assim, que ficou melhor, é você colocar a fita bem direitinho aqui e ver aonde vai dar a sua medida nessa linha daqui, entendeu? Você vai colocando a fita métrica até chegar na medida, ó. O meu foi bem aqui, 23,5. Então, eu vou descer um centímetro. Então, na verdade, para mim, foi 12 centímetros que eu tive que descer. Agora, eu só vou conferir se tem 23,5 mesmo. Certinho. Agora, eu vou traçar essa linha diagonal. Lembrando que essa linha daqui, ó, não existe, tá? Aqui nessa linhazinha de baixo, onde a gente colocou o comprimento da nossa manga, a gente vai colocar a medida do nosso braço, mas a metade, a metade da medida. O meu braço tem 30, então eu vou colocar 15, que é a metade. Então, desse pontinho até aqui, eu vou fechar. Pronto. Agora, a gente vai desenhar as curvas. Então, a gente vai colocar a fita métrica bem certinho aqui, ó. E vai marcar o meio dessa medida. Marcou o meio, agora a gente vai marcar o meio do meio. Então, o meio dessa medida aqui e o meio dessa medida aqui. O que a gente vai fazer agora, ó, é subir, nesse primeiro pontinho aqui, a gente vai subir 2 centímetros. Ó, 2 centímetros. E nesse último, a gente vai descer 1 centímetro e meio. E pronto. E agora, a gente já pode traçar a nossa curva. Você pode fazer a mão livre, ou se você tiver, pode usar aquelas réguas francesas que ajudam também. Então, a gente vai começar daqui, ó, desse pontinho. Vai passar por esses 2 centímetros. Vai descer passando no pontinho central. Descer passando no 1,5. E vai terminar aqui no outro canto. Agora, a gente vai dobrar esse papel ao meio, bem direitinho. E usando uma carretilha, caso você não tenha, você pode passar com o lápis, acho que dá certo também. É só pra marcar o papel do outro lado, ó. E a gente vai passar por todas essas marcações que a gente fez, ó. Tá vendo? Pronto, agora tem mais duas coisinhas que eu queria falar pra vocês. Bom, aqui é a parte da frente, né? E a parte das costas. Aqui na parte da frente, a gente desceu 1,5 centímetro, certo? Mas na parte das costas, a gente deveria descer só 0,5 centímetro. E aqui, como a gente passou o que tava aqui pra cá, tá com 1,5 centímetro. Então, o que eu vou fazer? Mais ou menos tá aqui, ó. Esse pontinho central, né? Então, eu vou subir 1 centímetro aqui, tá vendo? Então, aqui a gente vem e faz essa curvinha, ó. E a gente pode dar uma melhorada aqui pra não ficar essa ponta. E agora, pra gente terminar a nossa manga, o que a gente vai ter que fazer é medir aqui com a fita métrica em pé. E essa medida tem que ter 1,5 centímetro a mais do que a soma das nossas cavas. Esse 1,5 centímetro, na verdade, é como se fosse uma sobra de vestiabilidade. Eu não sei se é essa palavra. Pra evitar que a peça fique apertada no corpo. Então, eu vou medir aqui, ó, bem direitinho com a fita métrica. Ó, 48,5. As minhas duas cavas, a metade tinha dado 23,5, né? Somando as duas cavas, tinha dado 47, certo? Mais 1,5 centímetro, 48,5. Ficou certinho. Caso, pode acontecer, isso é muito normal, na verdade, de ter que aumentar um pouquinho. Então, o que você pode fazer, por exemplo, se eu precisasse aumentar meio centímetro pra dar 1,5 centímetro de folga. A gente vem aqui, ó, aumenta esse 1 centímetro e faz uma marcaçãozinha morrendo em nada. E aí, corta por ela. Mas, no meu caso, eu não vou precisar que deu certinho. Então, agora, é só a gente recortar a nossa manga. E prontinho! Aqui tá a nossa manga. Então, ó, só quero mostrar pra vocês que a gente dobrando a manga, ó, tem uma diferença da frente pras costas, ó. Como eu disse pra vocês, a parte da frente é um pouquinho mais cavada do que a parte das costas. E é isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode me deixar um comentário aqui que eu vou dar o meu melhor pra tentar sanar essa dúvida, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo! So you say you wanna get away So you say you wanna get away